Olá gente, vamos iniciar aqui mais uma programaçãozinha no canal Família Sertão Mamoeiro. Tô aqui com a tia Mariquinha, tô com a ideia lá gente de fazer os quintalzinhos pras galinhas e Mariquinha vai me ensinar aqui como é que faz. Olha as ovelhinhas aí, já tão aqui. E ela quer me ensinar como é. Aí você, elas aqui entram e saem. É mesmo, né tia Mariquinha? Repara como é, tá vendo aqui ó. Então deixa de um jeito assim ó. Nós vamos fazer, eu vou mandar a Tão Inezinho fazer. Mesmo assim elas passam pra lá, agora elas passam aqui e aí saem aqui ó. Aí já vem uma ali, ó. Aí a gente faz com dois depósitos, ó Brasile. Fica com ele. Aí ela já vem, tá vendo? Eita, já tem uma galinha ali que tava botando ovo. Aí aqui ó, ela já passa, ela passa toda hora, vendo? Por aqui já botou ovo. Agora deixa eu lhe mostrar aqui ó. Olha aqui. É, é, é. Olha. Tá fazendo as ovozinhas, não parece muito não assim ó. Vai rascazinha né, bota areia. Deixa eu lhe mostrar ovo aqui, peraí. Deixa eu lhe mostrar aqui. Hoje nós vamos fazer lá em casa, desse jeito. Desse jeito aqui ó. Cadê os ovoz? Aí tem uma conchinha gente, que ela deixa aqui pra pegar ozinho. Ó. Olha. Aqui, olha aí. Tá vendo? Aqui a gente faz assim ó. Olha Cida. É desse jeito, dois depósitos. Que nessa aqui a gente deita a galinha pra tirar o pintinho e aqui elas põem. É mesmo né Temara? Depois eu vou fazer lá em casa. Viu? As casinhas. Lá em casa já tem as telhas, tem os tendões. E olha aqui também, irmão. Tá vendo? Agora aqui ó, você botou a pulseira já no jeito aqui. É. Segura aqui pra você. Olha. Desse jeito ali. O ovo azul gente ó. Repara aqui também ó. Você botou uma pedra. É. Já deixa assim ó aqui. A gente já deixa mesmo assim ó aí. Aham. Aí aqui fecha. Já botou uma cordinha aqui ó. Deixa o buraquinho pra elas saírem. Ela vai e vem. As minhas vai, elas vai e vem. Olha. Pois é. Tá vendo aqui ó. Fica aqui só fecha de noite. E minhas galinhas tão ponte. Mariquinha é muito. A minha sai de ovo. E depois a ponte é bom aqui ó. Elas vão pra um e outro. Pra semana, se Deus quiser. Eu vou mandar pra Inésia fazer um negócio bem organizado lá. Pode mandar. Olha, a porteira de sábado aqui ó. Olha, aqui elas vão e vende. Não entra bode não. Nem bicho de jovem hoje. Nem cachorro. É. Aí Luana comprou um casal de pato também. E a pato tá pondo. Irmã Maria disse que a pato tá pondo. Ah, coisa boa. Aí, por enquanto, segunda-feira nós vamos trazer. Eles vão botar dentro do chiqueiro pra eles não voarem. É. E vamos fazer o cercadinho. Lá já tem uma coisa de cimento que o Tom fez pras ovelhas. Não parece muito grande, né? Pequenininha assim ó. Uhum. Pequenininha. Só faz as casinhas. Aí lá já tem um negócio de cimento feito. Porque os patos gostam muito de água, né? É. Irmã de volta tava dizendo que se eles tirarem um voo e de lá, porque eles vêm bater aqui numa açudinha aqui atrás de água. É. Aí eles cortam até um pouquinho de asa pra eles não voarem. Aí, gente, aí eu vou ajeitar lá meu criatório de galinha, Temari. E eu quero fazer as casinhas bem feitinhas. A partir do aí que nós vendemos. Elas entram e saem. É. Sozinha. Vamos ver. Eu quero fazer um quintal, Temari, bem grande, com a separação de colocar as casinhas pra elas pôr. É. Eu quero fazer o lugarzinho de colocar as galinhas choca. O lugarzinho de deitar as galinhas. Pronto. Aí quando você for deitar a galinha? Você fala... Olha, deixa eu lhe ensinar como é que você vê essa galinha. Sim. Você sabe isso. Eu vou lhe ensinar como é. Já tem a tava, viu? Eu vou, meu Deus. Já marca uma rola pra você ver. Falou sempre das dicas, gente. Como é que você faz quando você vê que tá galinha? Olha, você faz assim. Hum. O outro não pôs em cima. Aí você... Eu já tenho a tava assim, olha. Aí você tá fazendo aqui, olha. Estampa, né? Só tira pra ela comer em dois dias. Olha, olha, olha aqui. Aí você, pra galinha não fazer malinação, aqui você bota uma perna aqui pra não mexer lá, olha. Uhum. Aí, você vai de comer aí, quando ela entrar, você... Olha, as outras não põem em cima. Olha, tá vendo o jeito aqui? Uhum. É obrigado a prender tudo aqui. Aí aqui você tira aqui. Ah, fica porque a mariquinha não amou demais. Aí você abra assim, olha. Tá vendo? Aqui ela vai... Uhum. Tira os pintinhos aí, tá bom? Aí no outro vídeo que eu fiz, eu ouvi essa concha aí, aí fiquei sem entender porque era essa concha. Mas hoje eu vi que é pra tirar os ovos dentro da casinha. É. Pra tirar os ovos, viu? Aí você sabe que tem um remédio na casa que tem uns pintos, que a gente bota um pozinho, cria uma pichilinga. É. Líder sabe, Líder Manteiga. Uhum. É, eu já comprei uma vez. Tem um bichinho que dá nas galinhas, gente. Quando as galinhas estão deitadas, que o nome é pichilinga. É um bichinho que eles mordam até a gente, mas tem um pozinho que a gente compra que... É, tem um pozinho que a gente compra que não faz mal nem pra gente nem pros animais. Aí a gente coloca e pronto. As bichas se afastam. E eu sei como é que faz pra ter a taba? Sim. A taba é pra botar assim, aí quando elas estão chocas, se elas tiverem chocas, a gente botar a pão do sussurro. Uhum. Não é interessante? É. E quando eu for deitar uma galinha, eu vou chamar a senhora pra ir lá em casa deitar pra poder dar sorte. Tá bom. Pois é. Quando eu tiver tudo organizadinho. É. Aí, gente... Aqui é pra retalhar o bode. Aqui é o geralzinho. É. Quando... Aí hoje... Pra retalhar o bode. Aí hoje teve um bodinho aí, né? Mais tarde vai ter uma buchadinha. Eita. Acho que mais tarde eu vou comer dessa buchada. Tá bom. Vai lá pra dar ganho. É. É pirão. É. 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 A Leandro tava falando, aí eu disse, eita, pois, vamos fazer um vídeo mostrando a buchada. Pois é. Eita, só que tem uma coisa. O povo vai ficar tudo com vontade, Temariquinha. Tá bom. Eita. Então, gente, é isso aí. As ovelhinhas já estão tudo aqui. Já chegaram da roça, não foi, Temariquinha? Elas já andaram. Já putem de sal que tem. Você vai espiar. Tendo sal pra elas comer, olha. Sal comi. Já putem de capim. Tá bom. A senhora pode ir que eu vou mostrar aqui. Então, o ovo. Tá bom. O ovo azul, né, Temariquinha? É. A cadinha branca, o ovo azul. É. A cadinha branca e o ovo azul. É. Pois eu vou mostrar aqui. Vai, Andando. Pode ir. Ela coloca sal, né? Colocou sal pra elas, né, Temariquinha? É. Pode ir caminhando. Vou mostrar aqui. E que Deus abençoe a todos que estão acompanhando o canal Família Sertão Mamoeiro. Estão nessa missão aí, gente. E, gente, de fato pra vocês. O pessoal gostaram do meu vídeo de ontem. Ô, bênção de Deus. Peço que Deus abençoe a cada um que estão me acompanhando. Que Deus abençoe sempre. E estamos nessa luta, gente. É. Ontem foi entrega a sexta de... Sexta básica pra irmã Edvaldo. Aliás, é um casal que precisa muito. Eu vou sempre estar ajudando eles. Do que eles precisarem. O próximo vídeo vai ser com a cunhada dele. Próximo vídeo vai ser com a cunhada dele. E eu, gente, eu tô com uma sede tão grande de ajudar as pessoas. Cada vez que a gente... Que eu vejo o Repórter Matuto interagindo, ajudando as pessoas. Mais dá vontade de eu ajudar também. Então, gente. Eu vou seguir nessa batalha junto com o Repórter Matuto. Quem estiver com a gente, que seja bem-vindo. Muita gente tá no contato ajudando. E é bom demais. Mas vamos mandar um alô pra todos depois. A tarde vai ter vídeo novo. Na casa de Mariquinha. Na janta. Vamos interagir. Tem que ser assim. Não pode deixar. Elas estão abandonadas. Não tem os outros diferentes. É cachorro, bicho, pra comer o ovo. É. É com a porteirinha. Só a vaga dela vai entrar e sair. É. Que Mariquinha. E a porcona ali tá já chegando o dia dela. Parir. Eita. O ovo dela tá bem baixinho, gente. Tá. Vai nascer os bacuricinhos. Vai cá. Vai comer a comida. Olha, gente. Posso ficar pra beber água. Quem chegar. É. Tudo limpinho. Aqui as coisinhas de Mariquinha. Tudo organizadinha, minha gente. Ó, gente. As galinhas ficam junto com a porca ali. Na sombrinha. Eita. Ela é deitada. Pois é, Timarinho. Mas, Timarinho, vou chegando em casa. Tá bom. Já almoçou? Já. Almocei. Tá bom. Comi foi da carne do bode que a senhora mandou pra mim, já. É. Foi só almoçar aqui, mas mandei pra tudinho. Quando ela mata algum bichinho aqui, gente, ela manda um pedaço pra todo mundo. E eu já ganhei o meu. Já almocei. O repórter Matuto chegou. Já chegou. Já. E já tá almoçando também. Aí eu vim aqui só conversar com Timarinho pra falar sobre o vídeo de mais tarde. E ela já combinou e já foi começar a interagir com ela. E aqui é assim, gente. Tá bom. Aqui é sombença de Deus esse pessoal. Tá bom. Que Deus abençoe sempre a senhora. Deus dê muita saúde a senhora e a que zé. Obrigada a vocês também. Bom dia pra vocês. E mais tarde eu tô por aqui, se Deus quiser. Tá bom. Viu? Pô, agora, quatro dias, né? Quatro dias. Pronto. Pra nós jantar. Não sei que hora o povo vão ver o vídeo, mas sejam bem-vindos quem for chegando aí. Tá. Viu, gente? Que Deus abençoe a cada um. Vou lá, Timarinho. Tchau, meu amor. Minha benção de Deus. Benção de Deus. Tua família. E é isso aí, gente. E vamos aqui colocar a música nova do Repórter Matuto pra vocês conhecerem. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Aí, gente. A música nova do Repórter Matuto. Música da autoria dele. Ele é compositor, faz as próprias músicas dele pra colocar no canal. E aí está as imagens maravilhosas com a música do Repórter Matuto. Morrer lembrando a minha terra querida, foi triste a despedida, quando eu saí de lá. Música da autoria do Repórter Matuto. Hoje distante do meu querido sertão. Ai, saudade que eu perreia, logo, longo vou voltar. Ai, que saudade do meu sertão. Eu vou voltar lá pro meu sertão. Ai, que saudade do meu sertão. Minha terra querida do meu coração. Ai, que saudade do meu sertão. Minha terra querida do meu coração. Quero abraçar todos os seguidores do canal, o Sertão Amoeiro. Um grande abraço do Repórter Matuto. É o Tô e o Rufino. Música da autoria do Repórter Matuto. Vou relembrando a minha terra querida, foi triste a despedida, quando eu saí de lá. Hoje distante do meu querido sertão. Ai, saudade que eu perreia, logo, longo vou voltar. Ai, que saudade do meu sertão. Eu vou voltar lá pro meu sertão. Ai, que saudade do meu sertão. Minha terra querida do meu coração. Ai, que saudade do meu sertão. Minha terra querida do meu coração. Minha terra querida do meu coração. Minha terra querida do meu coração. Legenda Adriana Zanotto